Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou vlogar um pouco do meu dia, né? Eu estou indo lá almoçar na casa dos meus irmãos que meus pais vão vir pra cá e eu vou filmar tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo se vocês gostarem, deixe seu like e se essa é a sua primeira vez aqui no canal já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Cheguei aqui na casa dos meus irmãos e o tanto de ovo que a minha mãe trouxe, bastante, né mãe? Quantas luzes é o todo? Cinco, né? Dei três nessas aqui. Dá um alô pessoal aí, mãe. Bom dia, pessoal. E aqui tem duas luzes aqui pra levar pra sua casa, mas daí vamos acabar, ela pega aqui. É? E aqui não tem mais. E aqui hoje, ó, a minha mãe trocou a pia aqui, gente, ó, da casa dos meus irmãos, ó, como que ficou bom. Comprou essa pia aqui, ó, né? Que era uma outra pia de... é pedra, pai? Fala? É. Tava... Tava meia veinha já, né? E rachou também, ó. Aí ela foi e comprou essa daqui, ó. Ficou bom. Ficou ótimo. Aí tava aquela pia lá, ó. Tá vendo? Ela tá rachada, ó. Nos dois lugares ela tava rachada, né mãe? Tinha que trocar mesmo. E agora eu vou aproveitar aqui, que a minha mãe vai fazer almoço ali pra nós. Vou aproveitar e vou dar um grau nessa área aqui, ó, porque... Como não tem asfalto lá na frente, nem aí fica muito sujo, né mãe? Tchau, tchau. Tchau. I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Lavei toda a area já e ó Tá bem limpinho Só essas manchas aqui gente Que é da cerâmica mesmo né Mas olha ó Vou virar de assim pra vocês verem ó Ó como que tá Bem limpinho Só as manchas né Mas as manchas é de menos Já tá nela né Também daí passei um pano na casa ó Passei um pano né Que daí depois do almoço a gente Costuma deitar ali Aí é bom que fica já fresquinho né E o meu irmão comprou esse Aspirador de pó aqui ó Pra aspirar a casa Porque aqui é muita poeira né ó Ó tem um aspirador de pó E veio uns negocinho ó Daqui a pouco ele vai aspirar o sofá ali E aí Que tal? E eu tava testando aqui o aspirador de pó que meu irmão comprou E aspirei já esse sofá de três aqui, ó Nossa, e puxou bastante, ficou bem limpinho Aí agora, vou parar aqui, né, porque a gente vai almoçar E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o almoço que a minha mãe preparou Enquanto eu tava lavando a ar, mexendo com as coisas, ó Aqui ela fez uma carne de porco, mãe? Porco com inhame Carne de porco com inhame, ó, cozida, olha que delícia Aí aqui nessa panelinha tem arroz Aqui, ó, é um feijão com torcinho de porco, né mãe? É, aí, ó Olha que delícia, tipo uma feijoada, só que com feijão branco, né? E aqui, ó, ela tá fazendo uma saladinha de almeirão Olha que delícia E aqui agora... E na mesa tá o suco de abacaxi Ah, você fez suco de abacaxi também? E ali, ó, na mesa, ó Tá o suquinho de abacaxi, ó Delícia, eu gosto de almoçar, né? E agora, ó, depois do almoço Eu aspirei aquele sofá pequenininho, ó E esse daqui, né, eu já tinha aspirado Tudinho por dentro aqui, assim, ó Nos cantinhos, ó Que às vezes fica bem sujo, né? Nesses cantinhos, ó Passei tudo o aspirador, ó Então, tá bem, bem limpinho, né? Assim, às vezes fica meio escuro Mas é porque já meio que encardiu já Nem tivesse comprado a capa antes, né mãe? Não tinha Aí agora meu irmão comprou essa capa aqui, ó Pra colocar, ó Porque o sofá, gente, é novo, né? Então, tipo assim, que nem aqui mais... Só menino que mora aqui, né? Só meu irmão Então, assim, às vezes tem tempo de ficar limpando o tempo todo, né mãe? É Aí Daí a gente vai estar colocando essa capa aqui agora, ó E aí Então, assim, às vezes tem tempo de ficar limpando o tempo todo, né? Ficou assim a capa do sofá aqui, né? Aí meu irmão comprou mais também, gente Porque vai começar a fazer asfalto ali na rua da frente ali Então vai vir muita poeira pra cá, né? Então, aí colocando assim, ó Já não vem tanta poeira, né? Tipo, vem poeira, mas depois você pode tirar a capa e lavar, ó E ficou até... Ficou diferente, né? Porque o sofá é marrom E agora ficou vermelho, né? Mas ele que escolheu, né, gente? Então Meu pai tá aspirando ali, ó A cabeceira da cama dele Sai bastante? Sai, né, pai? Sai bastante... E aqui, ó Já organizamos, né? Colocou os... Os travesseirinhos, ó Que bonitinho que ficou Aí colocou a cortina também, ó Que ele tinha comprado Vou vim de assim Porque essa cortina Não é bem blackout, né? Então, ó Ele comprou uma cortina, ó Meio que combinando com... Com o sofá, né? Então ficou assim, ó Ficou bonito, eu achei, né? Vermelho Porque o meu irmão gosta bastante de vermelho, ó Então ficou assim a sala dele Aí vou mostrar o quarto aqui Que meu pai aspirou também, ó A cabeceira, né? Ó Aí minha mãe organizou Ele colocou esse... Essa... Coisa aqui na cama, né? Coxa Aí, ó Pra você ver a cortina vermelha Ela gosta de vermelho, né, mãe? Aí ficou bonito, gente, ó Bem arrumadinho E agora, ó Nós viemos aqui pra casa Minha mãe veio trazer umas coisas aqui, né? Aí já aproveitei E pedi pra ela fazer um sabão pra mim, ó Aí ela vai bater um sabão líquido aqui, ó Ali ela já colocou o óleo A soda E agora vai dar só uma mexidinha, né, mãe? Depois... Coloca o que daí? É... Meio litro de... Um litro de óleo Meio quilo de folga É... E um litro de álcool É, né? Aí eu... Eu tenho também aqui Que eu gravei aquela vez Lembra, mãe? Aham Certinho Aí eu deixo na descrição, né? O vídeo da receita do sabão líquido É a mesma É, aí a hora que tiver tudo prontinho, gente Eu volto aqui e mostro pra vocês Como que fica o sabão Ó, e o sabão Olha que lindo, gente Ele já deu ponto Já virou um gel, ó Ele demora um pouquinho a mais Porque não é uma pá, né? Mãe tá mexendo com esse cano aqui E ainda vai colocar mais água aqui pra encher, ó Põe aqui dentro Aí vai pôr mais água pra... Pra pôr mais água, né? Porque vão 50 litros de água, né, mãe? 40 40? Esse tambor 5... É 20 Aí já foi 20, ó Ainda falta mais 20 litros de água ainda, ó Esse sabão é bom demais, hein? Pra lavar essas calçadas aqui, ó Tá precisando lá lavar nessas calçadas Mais dura que não para, limpa esses cachorros aí, suja tudo É? Já vai, né? É Não tem É, tem que limpar Aí o sabão também ficou bom também, ó É água fina, né? Uhum E o sabão ficou pronto aqui, ó E já já eu vou guardar ele Né? E agora minha mãe e meu pai tá indo embora, ó Tchau, pai Tchau, pai Tchau Tchau, mãe Amém? Fica com Deus também Chega lá no sítio e manda mensagem Aí esse tá indo ali já, ó Embora, ó Esse vai no machado ainda, né, mãe? Esse vai passar lá no machado Eu vou aproveitar, gente, ó E guardar aqui, né, a minha receita de sabão, ó E o cachorro aqui, ó Esse cachorro aqui, gente Eu marrei ele Porque senão ele fica em cima, né? E como que é mexer com sódio Essas coisas é perigoso, né? Aí agora aquele amarelinho Tava lá na frente correndo Ele é mais obediente um pouquinho, né? Né, biscoito? Biscoito Isso é perigoso, né? E ó o que que ele faz, gente Com o meu quintal aqui, ó Cavuca tudo, ó Difícil, hein? Não dá pra ficar brigando com o bichinho também Então, meus amores Eu estou passando aqui Pra poder encerrar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar, né, este vlog Se vocês gostarem Deixe seu like E se esta é a sua primeira vez Aqui no canal Seja muito bem-vindo Já te convido A se inscrever Ativar o sininho das notificações Para receber todas as notificações Dos próximos vídeos E um beijo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau